Ser campeão do Ultimate Fighting Championship obviamente nunca foi tarefa trivial. Se não era em 12 de novembro de 1993, data em que o magrinho Royce Gray se chocou o mundo, não passaria a ser 27 anos depois. Isso porque ao longo de todos esses anos o esporte evoluiu drasticamente em todos os setores. Preparação física, nutrição, suplementação, médica, fisioterapia, a parte psicológica, a técnica então nem se fala. A proporção dessa evolução é difícil de quantificar, seria a mesma do aumento de valor de mercado? Aí é exagero, afinal Dana White e os irmãos Fertitta compraram por 3 milhões de dólares e venderam por quase mil vezes isso. E todo esse crescimento, essa metamorfose formou aquele que provavelmente é o melhor grupo de campeões da história do UFC. Claro, aqui a gente vai entrar num campo subjetivo, em que as opiniões naturalmente tendem a divergir. Será que o Pelé jogando em 2020 pelo Barcelona faria mil gols? Uns acham que faria ainda mais, afinal todas as melhorias e facilidades aguçariam a sua capacidade física e técnica. Outros já acham impossível que ele vencesse tantas vezes zagueiros bem mais fortes e atléticos. No UFC, muita gente considera a geração que estava no topo até junho de 2013 a melhor de todas. A gente tinha Caim Velasquez, John Jones, Anderson Silva, Jorge Sampierre, Ben Henderson, José Aldo, Dominique Cruz, Demetrius Johnson e Ronda Rousey ostentando 9 cinturões. Somando o cartel dessa rapaziada na época, chegaríamos a estrondosas 171 vitórias e apenas 14 derrotas. Mas antes da parte abstrata, vale notar 3 diferenças factuais entre os campeões de 2013 e os atuais. 1. A quantidade de competição. Hoje o UFC tem mais de 600 contratados. Na época não chegava nem perto disso. 2. A competição com o Bellator, entre outros eventos, forçou o UFC a ser bem mais rápido no gatilho na hora de contratar. Hoje os caras chegam bem mais cedo, via TUF, Dana White Contender Series ou até contrato de desenvolvimento. Hoje em dia é bem raro pintar alguém com currículo muito extenso, tipo o Anderson Silva já com quase 30 lutas e Renan Barão a mesma coisa. Então a maioria dos campeões hoje já se desenvolveram meio que dentro do UFC, o que dá uma pequena enxugada no cartel pelo nível de competição. 3. Na época, como a gente sabe, ainda não tinham 3 das 4 categorias femininas. Em 2020, esse cartel coletivo somando 12 campeões e campeãs aponta 225 vitórias e apenas 16 derrotas. Já fazendo aquele mesmo recorte de 9 cinturões, hoje dariam 185 vitórias e 12 derrotas. Ou seja, mais vitórias e menos derrotas do que aquela geração de ouro. Considerem também que boa parte dos atuais campeões são jovens e recém-empoçados e podem ampliar bastante os reinados. Porque em 2013, muitos já estavam no meio ou no final da fase vencedora. Agora olhando o cenário como um todo, se liguem no drama. Davidson Figueiredo, 19 vitórias e 1 derrota. Peter Yan, 15 vitórias e 1 derrota. Alexander Volkanovski, 22 vitórias e 1 derrota. Habib Nurmagomedov, invicto, 28 vitórias. Kamaru Usman, 17 vitórias e 1 derrota. Israel Adesanya, invicto, 19 vitórias. John Jones, 26 vitórias e 1 derrota, sendo aquela por desclassificação. Steve Miotic, 19 vitórias e 3 derrotas. Ou seja, o único que perdeu mais de uma vez entre todos os homens foi Steve Miotic. Se Daniel Kouamier tomar o cinturão dos pesados no UFC 252, ele melhora esse cartel coletivo, porque iria para 23 vitórias e 2 derrotas, sendo elas para John Jones e o próprio Miotic. Se Adesanya for derrotado pelo Paulo Borrachinha, entra outro invicto, que estará 14-0. Se John Jones se afastar e Dominique Reis levar o cinturão vago, ele estará 13-1. Entre as meninas, Whaley Zeng tem 21 vitórias e 1 derrota. Valentina Chevchenko, 19 vitórias e 3 derrotas, sendo duas para Amanda Nunes e uma para Liz Carmus, que ela já vingou. E a dupla campeã, Amanda Nunes, tem 20 vitórias e 4 derrotas. Ou seja, entre todos os campeões e campeãs do Ultimate, a que tem mais derrotas é amplamente considerada a melhor de todos os tempos. Eu vou deixar o debate sobre a melhor safra para vocês. A minha dica é, tentem ao máximo tirar o fator carisma da análise. Considerem também que tivemos aí alguns confrontos diretos, como Amanda Nunes contra Ronda Rousey e José Aldo contra Aleksandr Volkanovski. E a diferença de idade entre esses pares não é muito relevante. Há no máximo um ano e pouco. De todo modo, ser campeão do UFC nunca foi tão difícil e concorrido. E é inegável que estamos diante de um punhado muito especial de atletas. Por hoje é só. Não se esqueçam de seguir o Instagram do Sexto Round. Eu sempre posto as melhores notícias do dia a dia e faço ali uma pequena curadoria, deixo uma pequena contribuição. Tá bem legal, vale a pena. É o segundo link aqui na descrição. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Agradeço, como sempre, a audiência. Ontem teve rodada dupla, né? Falei sobre Israel Adesanya e Paulo Borrachinha e a má fase de Kelvin Gaston. Vocês conferem clicando nesses dois links aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima. Falei sobre Israel Adesanya e Paulo Borrachinha e Paulo Borrachinha e Paulo Borrachinha.